A Grande Muralha da China, um dos monumentos mais emblemáticos do mundo, evoca admiração e curiosidade. Sua magnitude e imponência inspiram a imaginação, tornando-a um símbolo da civilização chinesa. No entanto, a magnificência da muralha também gerou mitos e equívocos ao longo dos séculos. Um dos mais difundidos é a crença de que essa estrutura colossal pode ser vista do espaço a olho nu. Apesar dessa ideia ter sido desmentida por astronautas e cientistas, a crença persiste, demonstrando o poder duradouro dos mitos culturais. Na realidade, a Grande Muralha é uma tapeçaria complexa de muros e fortificações, construídas e reconstruídas ao longo de milênios. Sua história se entrelaça com a própria história da China, refletindo as mudanças dinásticas, as inovações tecnológicas e as estratégias geopolíticas. Para compreender a vastidão e a complexidade da muralha, é preciso ir além das narrativas simplistas e mergulhar em sua rica tapeçaria histórica. Ao examinarmos os mitos e verdades que a cercam, podemos apreciar plenamente o significado da muralha como um testemunho da engenhosidade humana e da resiliência de uma civilização. A crença de que a Grande Muralha é visível do espaço a olho nu é talvez o mito mais persistente a ela associado. Embora a muralha seja inegavelmente vasta, sua largura, comparada à sua extensão total, é relativamente pequena. A maioria das seções tem cerca de seis metros de largura, o que, visto do espaço, seria como tentar encontrar uma agulha no palheiro. Astronautas que orbitaram a Terra confirmaram que a muralha não é distinguível a olho nu da órbita terrestre baixa, muito menos da Lua. As origens desse mito são incertas, mas especula-se que tenham surgido no final do século XIX ou início do século XX. Nessa época, a corrida espacial estava em seus estágios iniciais, e a ideia de observar a Terra de cima capturava a imaginação popular. A Grande Muralha, como um dos maiores feitos de engenharia da humanidade, naturalmente se tornou associada à ideia de visibilidade espacial. Livros didáticos, programas de televisão e até mesmo alguns cientistas propagaram a noção, solidificando-a no imaginário popular. A persistência desse mito, apesar das evidências científicas em contrário, destaca o poder da narrativa cultural. A ideia de que a muralha era visível do espaço servia para enfatizar a grandiosidade da China e o alcance da engenhosidade humana. Tornou-se uma fonte de orgulho nacional e um símbolo do legado duradouro da civilização chinesa. No entanto, é essencial reconhecer que a importância histórica e cultural da Grande Muralha não depende de sua visibilidade do espaço. Outro equívoco comum é acreditar que a Grande Muralha é uma única estrutura contínua que se estende por milhares de quilômetros. Na realidade, a muralha é uma série de muros e fortificações, construídos, destruídos e reconstruídos por várias dinastias ao longo de mais de dois mil anos. Cada dinastia adaptou a muralha às suas necessidades e recursos, resultando em uma estrutura fragmentada com diferentes estilos arquitetônicos e materiais de construção. Estudos arqueológicos e pesquisas modernas revelaram que o comprimento total de todas as seções da muralha já construídas ultrapassa 21 mil quilômetros. Essa estimativa inclui não apenas os trechos de muralhas, mas também as barreiras naturais, como rios e montanhas, que eram incorporadas ao sistema defensivo. A seção mais famosa e bem preservada da muralha, construída durante a Dinastia Ming, 368-1644, tem cerca de 8.950 quilômetros de extensão. A construção segmentada da Grande Muralha reflete as mudanças nas fronteiras, nas ameaças e nas prioridades estratégicas ao longo da história da China. Durante a Dinastia Qing, 221-206 a.C., a muralha foi construída principalmente para defender o império recém-unificado contra invasores nômades do norte. A Dinastia Ming, 206 a.C., 220 d.C., expandiu a muralha para o oeste, protegendo a Rota da Seda, uma importante rota comercial. A Dinastia Ming reconstruiu e fortaleceu extensas seções da muralha, usando tijolos e outros materiais mais duráveis. Embora a defesa contra invasões fosse uma função primária da Grande Muralha, ela serviu a uma variedade de propósitos ao longo da história. A muralha funcionava como uma fronteira controlada, regulando o comércio, a imigração e a emigração. Postos de controle e guaritas ao longo da muralha permitiam que o governo chinês monitorasse e controlasse o fluxo de pessoas e mercadorias, como um pedágio da antiguidade. A muralha também serviu como uma rota de transporte, facilitando a comunicação e o movimento de tropas e suprimentos. A construção da Grande Muralha teve um impacto significativo na vida social e econômica das comunidades vizinhas. Milhares de trabalhadores, incluindo soldados, camponeses e condenados, foram recrutados para trabalhar na muralha, muitas vezes em condições perigosas e árduas. O projeto exigiu uma enorme quantidade de recursos, incluindo materiais de construção, alimentos e mão de obra. A muralha também influenciou o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas de engenharia, como o uso de tijolos, argamassa e sistemas de irrigação. Além de seus aspectos práticos, a Grande Muralha também desempenhou um papel simbólico importante na cultura chinesa. Representava a autoridade do império, a unidade do povo chinês e a distinção entre a civilização e o barbarismo. A muralha também inspirou inúmeras obras de arte, literatura e poesia, consolidando seu lugar na psique chinesa. A Grande Muralha da China continua a ser um símbolo poderoso da história e da cultura chinesas. Sua escala monumental, sua construção complexa e seus múltiplos propósitos ao longo dos séculos a tornam um testemunho da engenhosidade humana, da resiliência e da capacidade de adaptação. No entanto, é essencial abordar o estudo da Grande Muralha com uma perspectiva crítica, separando os fatos da ficção e reconhecendo a diversidade de perspectivas que moldaram sua história. Ao desmistificar os mitos e verdades que cercam a Grande Muralha, podemos obter uma compreensão mais profunda de seu significado histórico e cultural. Longe de ser uma única estrutura homogênea, a muralha representa uma tapeçaria complexa de influências dinásticas, inovações tecnológicas e interações sociais. Ao reconhecer a complexidade da Grande Muralha, podemos apreciar plenamente seu legado duradouro como um símbolo do poder, da engenhosidade e da resiliência da civilização chinesa. Legenda Adriana Zanotto